E aí, estamos de volta com a Esporte 10. Eu volto mandando aqui um abração especial ao grande Leilson. Tá em Luiz Corrêa, curtindo a praia, mas que só vai banhar depois que terminar o programa. Tá perto. Último bloco, viu, Leilson? Segura a peteca, um abraço super especial a você. Um abraço também ao menino tigre, com suas novas sandálias de Madacaru. Grande menino tigre. Vai falar em menino tigre, deixa eu mandar aqui um abraço também para o nosso operador de caracteres, né, o Daniel. Piauí, eu não vou nem falar do nome pismo, o cara é fera. Federação de Futebol do Piauí realizou o arbitral para a temporada 2015. Comercial e picos estão fora, e o Coriçabar também. Os dirigentes do futebol piauiense estiveram reunidos na sede da Federação de Futebol do Piauí. Em pauta, o Campeonato Piauiense de 2015. Nossa expectativa é que fossem os oito clubes, né, que participassem, contando ainda com o Coriçabar, que pediu o afastamento desse campeonato, né, se ficassem oito clubes. Entre os dirigentes, dois aguardavam a resposta se iriam ou não disputar a próxima temporada. Getúlio Brito, da Sociedade Esportiva de Picos, e Arnaldo Pericó, do Comercial. No final, a resposta foi negativa. Estragou o nosso projeto, estragou o nosso planejamento, frustrou toda a torcida picoense. Lamentavelmente, eles fizeram, fecharam o grupo, fizeram um grupo unido aí, os times da capital, e mais uma vez deixaram a gente de fora. É um parcelamento de uma dívida junto ao Tribunal TJD aí, e nós não estamos pagando. Infelizmente, por conta disso aí, que essa dívida é da diretoria passada, e por conta disso, comercial e nenhum time de picos, né, que não podemos participar do campeonato de 2015. Por conta disso, já que o comercial não vai participar do campeonato de 2015, nós também não vamos para a Copa São Paulo. Outra equipe que não irá participar do campeonato piauí antes de 2015, será a equipe do Coriçabá da Cidade Floriano. E o motivo? Falta de patrocinadores. Pedimos o afastamento para que nós possamos futuramente nos preparar, nos organizar até com a equipe mesmo, local, jogadores caseiros para o ano de 2016. Mas, no ano de 2015, é impossível colocar uma equipe de futebol profissional sem, repito, sem o patrocínio, sem o apoio da Prefeitura Municipal e também da classe empresarial. Com seis equipes no campeonato, os dirigentes apostam numa competição equilibrada. Mas todos têm uma justificativa, porque que comercial e sociedade esportiva de picos ficaram de fora. O STJD oficializou junto à CBF pedindo a suspensão desses clubes. Então, como é que nós vamos decidir uma coisa que nós viemos protelando o tempo todo com relação a essa decisão? Se põe, se não põe em reunião, faz reunião e não se decide. Então, nós não tínhamos condição. Então, era uma insegurança jurídica poder aprovar esses dois clubes e, de repente, o STJD dizia que os dois estão fora. E aí? Então, por isso que houve uma unanimidade em relação à decisão de não participação. Presidente, com seis clubes, como sofrido agora há pouco, o regulamento não muda. O mesmo da mesma temporada? O mesmo, né? Iremos trabalhar para que nós possamos fazer um campeonato melhor do que foi em 2014. Há uma predisposição para isso. Nós temos aí a Copa do Nordeste acontecendo antes do campeonato. E esperamos realmente que os clubes façam boas equipes e nós possamos ter um forte campeonato. Cesar Inno Oliveira ainda deu detalhes sobre a mídia que será feita para a próxima temporada. Temos aí cerca de quatro meses, ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro e ainda o início de março, para darmos essa resposta àqueles que acreditam e que torcem para que possamos ter um bom campeonato. Olha, está certo. Jânio, é sorrir para não chorar. Entendeu? O campeonato de piamos terminou quando? Quem lembra? Foi maio. 27 de junho. Junho? Vamos lá. Maio, né? Vamos colocar maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Praticamente oito meses e ninguém se preparou, Jânio. É difícil, né? A situação do nosso futebol já vem ao longo, acho que de uns 25, 26 anos. Depois daquela fase de ouro, né, que nós tivemos no nosso futebol, 73 até, eu acho que, eu acho que 90, né? Até um pouco, 80 e pouco. Acho que foi 80 que... Mas depois nós tivemos uma decaída muito grande do nosso futebol. E o nosso futebol precisa ressurgir em todos os sentidos. Eu falei quase 30 mil pessoas. Em cima disso, eu queria até fazer aqui uma reparação de como eu finalizei o programa no último domingo. Quando eu disse que futebol, para ser dirigente pobre, futebol pobre. Dirigente rico, futebol rico. Muita gente me ligou, muita gente me encontrou lá, Jânio. O que é que tu quis dizer? Quando eu falo em rico e pobre, não é questão só financeira. É questão de entusiasmo, sim, de preparação, de busca. Claro que existe o lado financeiro, que é, acima de tudo, a porcentagem maior. Mas não só isso. Eu me deparei com a entrevista do presidente do Havaí, falando sobre o futebol catarinense, que agora tem quatro representantes na Série A. Somente São Paulo, o Estado de São Paulo, pode ficar com cinco representantes. Se não conseguir, dependendo da rodada de ontem, sábado e hoje, domingo, poderá ter só quatro times. Como chegou ali? Como o Havaí ressurgiu da Série A5? Seria a Série A5 se o Cristian Mendes vivesse caído. Isso. E ele disse o seguinte, olha, Neireu Martinelli, presidente do Havaí. Nós estamos trabalhando no futebol catarinense, primeiro, 30% com coração. 70% com a razão. E aí vai a minha resposta para quem me ouviu quando eu disse rico e pobre. Por quê? 30% se é com coração, 30% é gosta, é a torcida. 70% é a razão, aí vem todo o lado logístico, financeiro, empresas. E aí é os 70%. E jamais o coração pode ser 70% e a razão 30%. Porque aí é o que está acontecendo no nosso futebol. Nós estamos trabalhando no nosso futebol, a maioria dos dirigentes, salve exceção, eu tenho que ser realista, salve a questão do River Athletic Club, que foi como eu disse aqui domingo passado, que o Eliseu quando assumiu o River começou no primário fundamental, médio, e agora ascendeu à universidade ao curso superior. Mas é verdade, porque está trabalhando o futebol como profissional. E nós precisamos que os outros dirigentes, não precisa ir no Rio de Janeiro e São Paulo ver não. Olha o que está sendo feito com o River. Vai dar certo? Vai resgatar o nosso futebol? Nós torcemos que sim. Porque nós já estamos há muitos anos, Cidre, trabalhando só com coração. Nós estamos trabalhando com 101% de coração. E cadê a porcentagem da razão? Da razão. Que é a busca pelo patrocínio, a busca pela logística, pela qualidade, pelo profissionalismo. Nós estamos aos poucos vendo isso acontecer. Mas eu acredito muito nesse trabalho. E é por isso que eu acho, Cidre, que apesar de ter acontecido a questão do comercial de ter essa dívida, Por que não quitou antes? Por que foi para um arbitral, para uma assembleia, que tinha que ser votado por unanimidade, sabendo que tinha um problema maior, que não era só a questão... Picos da mesma forma. Picos da mesma forma. Eu acho, como disse o Zé Bruno, está na hora de parar, de se trabalhar, está na hora de se buscar alguma coisa no nosso futebol. Porque se não for o River, nesse momento, que acenda essa chama, que está acendendo essa chama, que os outros clubes ainda não acenderam, Se não for o River, que saia realmente este próximo ano de 2015, Cidre, Evaldo e Gilmar, e a todo o telespectador, aqueles que assistem o nosso programa todo domingo. Se não for essa, o River, nesse momento, é a partida. Agora nós esperamos que os outros venham também a reboque. Que pensem da forma como está sendo pensado lá no River Atlético Clube. Porque se não for assim, nós vamos ser um estado de um time só. Nós temos um Flamengo forte, que precisa ser forte, e que o Flamengo deixa esse negócio de que, quando se tem algo para mandar para o endereço do Flamengo, tem que se anotar a placa. É verdade. Porque é difícil. Olha, deixa, já que o Jânio falou em reparação aqui, deixa eu fazer uma correção também aqui. Uma reparação, vamos usar esses termos aí. No programa da última sexta-feira, da Rádio Ontárias, que eu faço pela manhã, eu cheguei a frisar que, na maioria dos nossos dirigentes não são profissionais. Mas, realmente, eu generalizei. Tem alguns profissionais, entre eles o Evaldo Carvalho, que está aqui. Eu estou me corrigindo no ar, Evaldo, está certo. Realmente, pelo trabalho que você faz, o EZ, eu vou citar o Jacobi Júnior. Mas, de dez dirigentes que nós temos, muitos não são profissionais. E eu não sei como ainda consegue se segurar no futebol profissional. Evaldo, você? Agora eu quero a sua opinião como cronista, tá bom? Como é que você vê, hoje, a situação do futebol piauense? Tem uma preocupação? Até a gente conversou isso, né, lá na Federação, sobre o futuro do nosso futebol. Antes era oito, agora caiu para seis. Eu me preocupo, Evaldo. Como é que você vê, hoje, a nossa situação? Eu quero até parabenizar, Cid, né, o Jânio, pelas suas colocações em relação a tudo que ele falou agora no seu comentário. Nós estamos realmente preocupados. Eu estava até aqui, antes da gente começar o programa, conversando com o Gilmar e com vocês dois, a questão dessa situação do nosso futebol. Eu estou fora da crônica esportiva há doze anos, né? Vou completar agora treze anos, o ano que vem. De lá para cá, eu acho que não se evoluiu nada em questão dessas decisões de reuniões que acontecem para o próximo ano em relação ao futebol. Nessa situação que eu coloco, não digo por parte do Clube do Rio, eu agradeço até você e o Jânio pela sua profissionalização, mas só Deus sabe, e eu sempre digo isso para o Eliseu, o quanto nós pagamos e o quanto nós sofremos de pancada e de críticas para hoje a gente chegar no estágio que está. Principalmente a minha pessoa e a pessoa do Eliseu, né? Que nós não sabemos fazer futebol. que nós não somos profissionais, que nós ainda somos amadorismo, que o River não vai ser profissional nunca. Mas desde quando nós assumimos essa função, principalmente ele como presidente e a minha de acompanhar, de fazer esse gerenciamento, esse suporte que se dá em toda a parte do clube, nós procuramos buscar o profissional. Se ainda não chegamos aonde nós queríamos, infelizmente é a do futebol. Nós fizemos grandes times e perdemos campeonato, né? Nós fizemos times realmente ruins e fizemos. Mas eu tenho certeza que o caminho é esse. Agora, qual é a preocupação que eu coloco, que sempre coloquei? É porque nós não temos, não digo só os dirigentes e só os clubes. A federação faz o seu papel, a crônica faz o seu papel, alguns clubes também fazem. Mas o que é que acontece todo ano? Todo ano se chega, primeiro arbitral. Não, vamos esperar, me dê um prazo até o próximo, porque eu vou depender do prefeito, eu vou depender não sei de quem. Eu quero até fazer uma crítica aí a esse rapaz do Picos, que eu não recordo o nome dele. Getúlio Brito. Onde ele disse que o grupo, não foi grupo, meu amigo. Nós não temos grupos. Ali não foi um grupo que decidiu, ali foi a razão. Até porque, Valdo, não tem associação de clubes como tem no Maranhão. Exato, tem outra coisa. Nós não estamos ali para prejudicar comercial, prejudicar o Picos, que foram os dois que pediram. Eles mesmos se prejudicaram, porque quando se pegou um documento que em setembro chegou para a federação, que o comercial e o Picos poderiam ser excluídos de qualquer competição por falta de pagamento, o Sérgio Araújo, o dirigente do 4 de julho, questionou na situação. Por que não se resolveu isso? E se não resolver, nós vamos esperar até quando? Poderíamos começar um campeonato e esse campeonato ser suspenso. E aí onde é que ficaríamos? Então, eu acho que hoje, eu vou até parabenizar também o nosso presidente Eliseu, quando ele disse na sua entrevista que é melhor você ter qualidade do que quantidade. Não adianta você ter um campeonato com 10, com 12, com 15 clubes e ter jogo aí por W.O. Aí onde a crônica, e eu digo isso que eu participei da crônica, era o primeiro a ir para o rádio, ou a televisão, criticar, dizer que o futebol não é profissional. E como é que nós estamos numa situação do futebol que está numa crescente, se tem jogo perdido por W.O. Então, o time vai na federação bater a porta, que agora eu parabenizo também o Cesarino, que ele não está aceitando, porque o clube só vai participar porque se der um ônibus, se der um hotel, se der um Diego. Por isso que a zanga agora está maior. Se pagar uma folha, né? Se pagar uma folha, como aconteceu. E existia também no passado, recente, o Revaldo, a questão das anistias. Isso, exatamente. Tinha um débito, aí chegava lá, a federação anistiava, até para trocar por voto. A única federação, eu vou dar um dado, eu não estou aqui defendendo a federação, e nem defendendo o Cesarino, mas a gente tem que realmente parabenizar algumas coisas que estão sendo feitas dentro da federação. A única federação que não se cobra nada em relação à transferência, a documento de jogador, é a federação piauiense. A federação cearense, a maranhense, se você vai transferir um jogador para um outro clube, ou se você vai dar uma rescisão, eles pagam a taxa. A taxa de transferência também de jogador. Então, tudo é cobrado. A CBF cobra, a federação gaúcha, a federação mineira paulista, todos se cobram a taxa. A federação piauiense, às vezes, ela faz um acordo com a outra, e às vezes nem isso. Então, como é que ela vai também se sobreviver? Porque ela tem custo, ela tem despesa, toda empresa tem uma despesa. Então, no momento que a gente está partindo, é um sacrifício? É ruim? Eu sei que vocês da Crônica estão sentindo isso, um campeonato com seis clubes. Ah, é um campeonato que vai ter pouco atrativo? Eu acho que não, porque vai ter um campeonato que vai se jogar de domingo a domingo, vai ser todo jogo decisivo, todo jogo vai ser uma decisão, os clubes vão ter um planejamento melhor para se fazer. Agora, se eles aqui, que nós aprovamos, e aí não der resultado, nós estamos dando razões para vocês criticarem. Gilmar Silva, como é que você vê essa situação? Uma situação boa. Como o Evolto frisou aqui, um campeonato enxuto e um campeonato decisivo a cada partida. É o seguinte, Silvio, na verdade, a situação do futebol do Piauí não passa só por dirigente, não. Não, Silvio, parte da própria cultura do povo do estado do Piauí, passa pela logística, passa pelos poderes do estado do Piauí, eu me falo a governo. Quando você vê um estado crescer, principalmente no Nordeste, o futebol crescer, eu até vi a abertura da Copa Nordeste, quando Carlos Portela, presidente da Liga Nordeste, onde ele falava do sucesso do futebol pernambucano, ele citou o nome do governador, que foi até previdenciado, que até faleceu, né, o... Eduardo Campos. Eduardo Campos, ele dizia que ele participou do processo também lá no futebol de Pernambuco. O prefeito também do município, enfim. Porque é muito fácil, não estou aqui que ele defende de dirigente, mas clicar de dirigente é muito fácil. É fácil demais, meu amigo. Agora, vai lá ser presidente de um clube, né, receber ligação toda hora, que tem que... O simples gás que faltou. É, é um processo, né, é tudo, é imprensa, enfim, são vários fatores para você melhorar o futebol profissional. Não, eu repito, não está só o dirigente de clube, presidente, vice-presidente de clube, não. É um assunto que tem que ter muita conversa para melhorar o futebol do estado do Piauí. Tá certo, olha, eu vou mudar aqui de assunto, eu queria saber se o Paulo Silva me confirma se a matéria que eu fiz, a sonora, com o Jamali Magalhães. Amanhã o Flamengo completa mais um aniversário. E eu entrevistei o Jamali, eu puxei o tema Festas no Flamengo. Vamos conferir essa matéria com o Jamali Magalhães? O clube não parou, toda a parte de futebol continua funcionando. E a parte de troféus e fotos hoje, que eu tive a primeira restauração, e estou cuidando inclusive das fotos, todo esse patrimônio do Flamengo hoje se encontra protegido e esperando a nova sede, a edificação dessa nova sede, já voltada totalmente para o profissional, coisa que só houve na década de 70 com a sede da Barão de Gurgueia. Então, esperando isso. Então, era a intenção nossa, lançar a Pedra Fundamental, nesse dia 8 de dezembro, com a nova sede. Mas, quem sabe, a gente não pode ter uma surpresa daqui para a segunda-feira, ou em breve, em relação a esse centro de treinamento, que é um compromisso de quem comprou e fez essa venda da sede, para que o Flamengo possa brindar a sua torcida, em relação a essa nova estrutura voltada totalmente para o futebol profissional. Está certo, até amanhã, o aniversário do Flamengo. Se ele me permita só uma coisa em relação ao assunto que a gente estava debatendo, por que a gente diz que, às vezes, o clube também tem que se administrativamente se profissional, o que é que nós estamos fazendo no Rio, inclusive através do presidente Alizeu? O que é que vai acontecer com o Fluminense, aquelas declarações que o Fred deu? Você arruma um grande patrocinador que mantém o clube, e na hora que sai, o clube se acaba. O que foi que aconteceu com o Palmeiras quando a Parmalat saiu? Desceu, direto. Eu vi a semana retrasada uma entrevista sobre a questão de impostos federais, NSS, outras coisas parecidas. O Atlético Mineiro foi campeão agora da Copa do Brasil, né? Foi campeão da Libertadores, mas você sabe quanto é que passou o débito, que era de 140 milhões para 276 milhões de impostos. Como é que o clube vai pagar isso? É, o negócio é bem complicado. São dívidas impagáveis. São leis fiscais e outra coisa, isso aí é uma coisa que é problema. Por isso que o futebol brasileiro, aos poucos, está se acabando, os clubes estão se quebrando nessa situação. É, Valdo, nós temos aqui dois minutinhos e eu quero que dentro desses dois minutinhos, você me diga, depois de amanhã, terça-feira, a diretoria do River lança o projeto para que o torcedor possa ser sócio. Como é que vai funcionar esse sistema? É, esse projeto a gente já fez, assinamos aí com a empresa da DataChic, que é de Santa Catarina. Ele está chegando aqui a Teresina amanhã e na terça-feira a gente faz o lançamento do projeto sócio-torcedor. Vai ser convidados à imprensa, alguns sócios do River, dirigentes, torcedores também. E nós vamos lançar num hotel da cidade. O convite vai chegar aqui para a redação do Esporte 10 e com certeza eu quero contar com a presença sua, do Jânio e do Gilmar lá, para a gente, na hora que lançar o projeto, contar com o torcedor do River. Que ele vai ser peça importante, peça importante para poder nos ajudarmos nessa alavancada que o River vai ter em 2015. Beleza, Valdo, queria agradecer a sua participação no programa de hoje. Claro, as portas estarão sempre abertas. Eu agradeço e sempre que você precisar estaria à sua disposição para falar. Queria vir em outra oportunidade para falar mais também da equipe do River, dos projetos. E com certeza na hora que você precisar nós vamos estar sempre à disposição. E um abraço a todos e principalmente ao torcedor do River. Biletão, Gilmar Silva, muito obrigado. E lembrando, né, Gilmar, próximo domingo, aqui, porque nós vamos conversar. Eu quero conversar com os dois presidentes, Eliseu e Jacob Júnior. Espero que no domingo tenha notícias melhores, né? Não se fale só em... Fala em coisas boas para o Futebol do Piauí no domingo que vem. Tá certo, Jânio? Esse sinalzinho já quer dizer tudo. Obrigado, Jânio. O Sebastião mandou dizer que vai ser o primeiro a comprar e participar. O Sebastião da Cidade. O Sebastião dá um abraço aqui ao Ítalo Ramos, também ao Davi e ao Beto lá em Zé de Freitas. Davi, professor Darnéves, um abraço. Sempre ligado no programa, CITRE. Beleza, então. Gente, ontem eu estive no CITRE com amanhã. Vamos conferir o material todo da Copa que está acontecendo. O Esporte 10 de hoje fica por aqui. Um abraço e um bom domingo. Tchau, tchau, galera.